A resposta é não. Não existe nenhum grupo que se dedique à extração do órgão de seres humanos. Não existe. O que não existe no Conenho? Boato. O que existe no Conenho é um boato, é um rumor. E, como sabe, o boato e o rumor acabam por ser elementos muito perniciosos na opinião pública. E até afeta, sob maneira, na segurança, na integridade do cidadão. E, como tal, cria um sentimento de medo muito grande. E é para perceber que o medo e a insegurança acabam de ser elementos muito desestabilizadores.